E aí pessoal, aqui me comando eu bossop Hoje é dia de jogo novo Dead Island Riptide aqui pra vocês Né, vamos pegar aqui a frutinha, esse é um jogo que lançou há muito pouco tempo Ele tá, se eu não me engano, 80 reais na Steam É um jogo legal E eu tô jogando, eu tô jogando pra caralho, eu tô viciadão no jogo Tô viciado mesmo, não paro de jogar ele E tô trazendo aqui uma gameplay dele, eu vou trazer umas gameplays desse jogo aqui Que eu acho que esse jogo tá sendo demais em todos os aspectos Ó, vou ganhar um cash Seleção Start Deixa eu ver aqui a janela Tá, beleza Tipo, como é que é, eu vou fazer uma análise do jogo nesse nosso primeiro episódio Bem, o jogo é tipo uma sobrevivência É tipo um Fire Cry 3 Todo mundo sabe como é que é o Fire Cry 3, né Então, esse jogo é tipo o Fire Cry 3 Aí você vai achando dinheiro nos baús, nas mochilas Em tudo quanto é lugar, você vai pegando dinheiro, matando zumbi, você consegue dinheiro Isso aqui, eu acho que foi uma cópia do Fire Cry 3 mesmo, né Só que, ele é, é, é de zumbi É melhor que o Fire Cry 3? Não, eu não sei que é melhor que o Fire Cry 3 Por causa que as armas nesse jogo aqui São muito difíceis de conseguir, né É muito cara a arma Ah, tudo zumbi isso aqui, mano Eu pensei que era humano Corre Corre Que droga, galera Eu pensei que era humano Tá, pra onde é que eu tenho que ir? Deixa eu pegar o mapa e botar aqui, ó Eu teria que pegar esse carro aqui, ó Eu teria que ir reto Pra sair, tipo, pra você sair da cidade É, é chato, entendeu Por causa que, tipo, tem muito zumbi que tá na cidade também E... E aí o zumbi começa a vir atrás de você Você tem que se livrar dele Você tem que matar os zumbis E... Isso se torna cansativo Toda vez que você sai, você tem que ficar matando o zumbi Eu acho que, tipo, o zumbi devia ser reduzido Daí que tem um grande número de zumbi pra você matar durante o jogo Tá, beleza Se eu ir retão aqui Acho que eu consigo achar alguma coisa E também Acho que tem a... A estamina, né Que... Merda Cabeça Eita porra Ah, o Thud é aquele fortão Esqueci Tá Ah, agora eu tô sem estamina Olha que legal Uh, vou morrer E galera Esse jogo também Quando você morre Quando você tem medkit Eita porra Quando você morre Você perde dinheiro Mas, tipo, é uma quantidade de dinheiro absurda Uns 200 Eu acho que isso foi um pouco mal projetado, né Porque você perde muito dinheiro quando você morre E também você consegue levar dano dentro do carro por zumbi E... Eu acho que, tipo... É... Eles deviam levar mais a realidade, né E não pra dificultar Porque o jogo já é difícil E eles estão levando essa dificuldade ao extremo Tá, beleza Deixa eu ver Eu acho que eu vou... Eu vou ter que sair desse carro Aí eu tenho umas frutas Mas tá vindo muito zumbi Deixa as frutas pra depois Deixa eu pular O bom é... Ai, merda E, tipo, esses zumbis aqui Você parece que ele tá morto, né Mas... Tá, não Tá, não Tão tudo vivo Deixa eu matar esse aqui no suco E uma coisa que eu achei Que dá pra matar no suco, né Mas... Que é uma coisa boa Que você não gasta suas armas Porque todas as armas Elas têm uma espécie de... De durabilidade, né E... E você... E é uma durabilidade Mas tem uma durabilidade Mas, tipo, tem que matar muito zumbi Ah, acho que eu tava morto já Morre, 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 morre E, tipo, tem uma estamina E vai chegar uma hora Que você vai se ferrar Porque... Oita porra Aqui, ó Vai chegar uma hora Que você vai ficar sem estamina, né E... E aí... Fudeu tudo É a hora que fode tudo Beleza, vamos pra cá A gente tá quase chegando no objetivo E, tipo, você acha muita arma, né Se você for numa pesquisada pelo mapa Você acha muita arma E tem vários itens perdidos Esse jogo aqui é igual o Firefly 3, galera Só que ele é um zumbi, né Ele é meio zumbizão Tá, a gente tem que dar a volta E, tipo, sempre siga Se você... O jogo tá... Tem de graça Já craqueado na internet, tá Tá falando até que eu tenho que ir Tenho que ir reto aqui Não é melhor eu subir e pular por lá? Acho que é melhor... Eu acho que é pra lá mesmo Que tem um zumbi ali, ó Quando eu conheci zumbi nessas rooftops aí Nesses tetos É porque é por aí mesmo Deixa eu jogar alguma coisa nele Dá pra matar no soco, né Ah, não era zumbi Ah tá, era essa que que era a missão Ah, era essa que que era a missão Era achar esse negão aqui Aí você vai conseguindo skills O que são as skills? São as habilidades que você vai aprendendo, né Aí você pode pegar um monte de coisa diferente Habilidade com arma Habilidade com... Com várias coisas Avaliou o upgrade de figura E tipo, pra comprar arma é caro, galera É caro pra comprar arma Deixa eu ver onde é que tem pra mim Reduzir Reduzir a explosion da mage Cash penalty Esse aqui é bom, entendeu É... 45% Foi diminuir, tipo, quase a metade do cash penalty Eu acho melhor investir ali primeiro Eu acho melhor investir ali primeiro Por causa aqui, tipo Se você morrer Você vai perder, tipo, uns 300 reais, cara E dinheiro não é tão fácil conseguir Você é matando zumbi Nem todos os zumbis estão dropando dinheiro Então aquele cash penalty ali Eu acho que é melhor XP, 5, throwing knife, DPS, low, medium, force, durabilidade Tá Eu tenho 5 mil de dinheiro Achei que dá pra comprar uma arma O jogo é bem legal Chove O jogo tem um gráfico bonito também O gráfico é bonito É... O meu PC tá rodando Sem FPS Tudo no best, né Tudo no máximo Tá, beleza Tá, agora eu tô recebendo a missão Acho que eu vou entrar aqui, ó Como é que eu entro aqui na loja Dessa loja aqui O jogo promete bastante E... Isso, eu acho que ele tá bem carinho Pelo que ele é, né Na verdade ele tá bem carinho Pelo que ele é E também pra... Dá pra você, tipo É... Dá um real... Um real nela, né Que eu acho que isso é muito bom também Realar a arma que você perde Devia ter o mínimo que podia Já que a sua arma vai estragar, né Galete food E você tá pegando itens Alguns itens tem, tipo Um dinheirinho embaixo, entendeu Você vende na loja Você pega os itens Você pode vender na loja O que tem que fazer Olha que eu tô... Nossa senhora É, eu vou pegar o barco E vou seguir tudo de barco, né Vamos pro boat Então, vamos pegar um barquinho Aqui, acho que esqueceu o barco já, né Tá, agora eu vou pegar aqui E vamos pra cá, ó Vamos lá Tá, aí Deixa eu ver um negocinho Eu não sei como é que vai pro lado, galera Ah, tá Lembrei Ah, já aprendi Deixa eu Vamos pegar essa aqui primeiro Não vai dar caminho Não vai dar trilha Deixa eu ver Ah, pra cá, ó Eu tenho que seguir reto Desenquanto O GPS não pega trilha, né E Você tem que ir por você mesmo E aqui é cheio de zumbi na água Entendeu Aí alguns zumbis vão tentar subir no seu barco Você tem que se proteger deles É pra cá Era pra cá certinho Aí, tipo Eles vão tentar subir Aí você tem que apertar E na hora Tipo, assim Dá um chutão no zumbi O zumbi cai É interessante isso Acho que é pra cá, né Pra Corre, corre, corre Corre Pra cá A gente já vinha aqui Acho que pra lá não vai ter entrada, não Pra lá não vai ter entrada, não Tá Merda Aí, dá pra pular Corre, 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 corre Vamos lá Vamos lá Tava um retão aqui, ó Que a gente vai chegar lá naquele lugarzinho ali, ó Que é uma das que a gente tem que pegar O jogo Tem muita pra meter É um jogo bom mesmo É Rodem o notebook de boa Eu vou ter que matar esses dois caras aí, ó Vou matar eles Essa porra aqui Vira sempre Galera, uma dica Vira sempre na cabeça Dinheirinho Não paro nada de bom Também achei que as armas estão quebrando Quebram muito rápido Devia, tipo, elas deviam quebrar mais Mais devagar, né Elas quebram muito rápido Eita merda Aquele suicida Esse carinha aqui, ó Esse cara aqui, tiro de bolha Você não ataca ele, tá Porque esse bicho é que DP pra caralho, mano Por causa daquele suicida Tipo, você ataca ele, você morre Eita porra Acho que eu deixei no soco Esse aqui vai no soco Eita merda É, galera Agora fodeu A gente vai morrer aqui Olha onde é que tá o suicida Ai, ai Passa, passa Consegui, mano Ele não conseguiu atacar a gente Beleza, hein Eita merda Tipo, eu consegui dar um olé Vai, vai Sobe, 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 sobe Eita porra, mano Tipo, o jogo tem uma jogabilidade Por um lado é boa E por outro lado é horrível Por um lado é boa E por outro lado é horrível Por causa que, tipo O lado bom É que dá pra matar o zumbi É legal É, tem um esquema interessante Mas pra você subir o cipó Nos barcos Os zumbis conseguem te dar uns danos Nada a ver, entendeu Como se o zumbi entrasse do barco Te desse umas porradas Mas ele tá fora Eu acho é isso Que o jogo tem que melhorar muito Ali ainda E tipo, o lance de pegar dinheiro Devia ser mais rápido Pegar os itens Pra subir o cipó Quando eu estivesse subindo O zumbi não conseguia te dar Não conseguia subir Não consegue te dar dano Ter um campo de visão maior É claro, né Sempre tem essas coisas aí O jogo devia melhorar Nesses aspectos, né Mas então é isso aí Eu queria Essa é a minha A minha análise do jogo Quero agradecer a todo mundo Que assistiu Se gostaram Clique em gostei Se gostaram bastante Favoritem Agora eu tenho que achar A minha erva aqui Pra dar pra mulher Então é isso aí Até o próximo vídeo E fui